Fala galera, beleza? Cicero Game trazendo aí mais um vídeo aí pro canal galera Estamos voltando aí após a vinheta Tchau Tchau Fala galera, beleza? Terceiro Game trazendo aí mais um vídeo aí galera Para o canal Trazendo aí mais uma novidade aí Mais um mod novo aqui no canal galera É isso aí galera, hoje nós estamos aí Aqui no Mapa Rotas Brasil Estamos aqui A frente aqui da casa da gente aqui Em São José dos Campos aqui galera A gente vai estar aí fazendo aqui Uma rotazinha aqui galera Vamos aí até o atacadão aí de jacara aí Beleza? Eles temos aí uma carga aí programada o horário lá Então a gente vai estar aí levando a nossa máquina Lá para quando bater o horário lá A gente já está lá Para estar aí carregando a nossa máquina Topzeiro de linha Beleza? Então é isso aí galera A gente vai estar aí fazendo aí Nosso vídeo hoje aí com mais um conteúdo novo aí no canal Galera, hoje nós estamos aí Com essa máquina topzeira de linha Esse aí galera Que é o Mercedes LP 331 Beleza? Galera, essa máquina aí galera Vocês podem estar adquirindo ela aí Beleza? Vou estar deixando aí abaixo aí O site aí Para que você possa estar aí Estando em contato aí com o nosso parceiro Wagner Lima Beleza? Então essa máquina aí galera Esse LP aí É... É lá do nosso parceiro Wagner Lima Beleza? Tranquilo? Show de bola? Está deixando aí o link Para vocês que estão aí chegando lá E está aí conferindo aí Os caminhões aí Que o nosso parceiro Wagner Lima Vende aí Tudo mod aí de qualidade Beleza? Show de bola? Então é isso aí galera Estamos aí Com essa máquina Show de bola aí Para vocês estarem vendo aí galera Aqui galera É um mod que vocês podem estar deixando ele aí Com tudo mais novo né Eu preferi colocar aqui um para-choque aqui ó Velhinho aqui né É o caminhão da época aí Essa grade aqui também Eu coloquei aqui uma grade aqui Bem mais velha aqui né Os retrovisores aqui Coloquei também aqui galera O originalzinho aí O redondinho aí preto ó Mas temos aí mais três opções de É... De retrovisores aí né Para vocês estarem colocando aí E essa grade aqui também galera Da frente tem como vocês Colocar a grade aí Para ficar mais moderno Para-choque aqui Pintado também Para ficar mais novo aí né Usar... Exapar a lama aqui também galera Tem como vocês Colocar preto aí Se vocês quiserem Eu preferi colocar aqui É... Da cor do caminhão né Para ficar mais topzinha de linha E aí galera Vocês podem ver no vidro aí ó Ele tem essa amarelada aí No vidro aí Que é da época né O mod aí Bem da época mesmo É um caminhão da época mesmo aí Também temos aqui galera Essa aqui eu coloquei cromada aqui galera Esses baúzão aqui né É... Da gente colocar o combustível E colocar água aí Coloquei o cromadinho aqui galera Beleza Tamborzinho aí Só que tem lá da época também Né Para você colocar aí Bem antiguinho Eu preferi colocar aqui um Um cromado aqui Para dar aquele talento aí né Para ficar mais topzinha de linha Então é isso aí galera Mais um mod novo aí No canal da gente aí Para a gente estar indo aí É... Fazendo aqui mais um Uma rota aqui no nosso Nosso canal aqui galera Trazendo aí mais uma novidade aí No nosso canal Beleza Galera É... A opção dele aqui galera É de 12 marchas Beleza É um câmbio aí de 12 marchas aí Para você estar aí É... Dirigindo de boa Tranquilo A gente está demorando Para trazer galera É... Esse mod É um mod aí de 12 marchas Né É... É... Para mim eu gosto Um câmbio mais de 6 marchas aí né Mas a gente está aí Com o mod parado Guardado Comprado Há muito tempo aí Com o nosso parceiro aí E aí resolvemos Hoje estar trazendo aí Fazendo aqui essa Essa... Esse vídeo aqui né galera Fazendo aí um vídeo novo aí Trazendo uma novidade no canal Beleza Então vamos que vamos aqui Vamos estar dando aqui A partida aqui Ligando aqui O sistema de luzes E vamos estar aí Dando a partida Na máquina Topzera hein galera Topzera hein Show de bola aí galera Animação de vídeo aí galera Dos dois lados aí Beleza Aí ó Vocês estão vendo lá O outro lado lá baixando Tranquilo Topzera de linha aí ó Tem carga animada nele aí Beleza galera É... Aqui você coloca aí Na hora lá Você já pega aí Só carga aí Já aparece a carga Em cima do caminhão Beleza Galera aqui A gente vai fazer Só esse vídeozinho aqui galera Até aí O atacadão aí Beleza Aí de jacara aí Tranquilo Show de bola Quando der o nosso horário Nós já está lá Para a gente estar aí Pegando a nossa carga lá Tranquilo Pausa o nosso vídeo aqui galera Vai só até mesmo aí Até o atacadão Tranquilo Show de bola Então é isso aí galera Vou estar deixando aí Abaixo aí para vocês aí O link aí Beleza Onde você possa estar aí Adquirindo aí Os mods aí Do nosso parceiro Wagner Lima Tranquilo Show de bola Aí você vai estar Encontrando essa máquina Topzera lá também Beleza E também galera Vou estar aí Deixando para vocês aí O link aí Do mapa Rotas Brasil Aí Para a galera Que quer estar Adquirindo aí O mapa aí Vou estar deixando O link para vocês Abaixo também Beleza Show de bola Galera Vou estar deixando aí Abaixo para vocês aí Links aí De canal parceiros Da gente aqui galera Aquela galera aí Que está nos ajudando No canal aí Sempre trazer Alguma novidade Aqui no canal Beleza Show de bola Também vou deixar Abaixo aí para vocês aí Galera O meu link aí No canal Deixar o link Do meu canal aí Se você está na cidade Aquela galera Que puder estar Dando aquela força Marota aí Que puder estar Se inscrevendo No canal da gente aí E agradeço aí Do coração também Tranquilo? Então vamos que vamos Aí galera Nossa máquina Já se encontra ligada Aí Galera Veio aí o interior Dele aí Topzera de linha Muito show galera Muito show Muito show mesmo Bem real Da época Aí Volante Aqui galera A gente Temos aí Quatro Opções Aí Beleza Não Três opções Três opções De volante Você está escolhendo Lá Também temos O raio Lá em cima Das antigas Da época Mesmo Um monte De revista Ali Retrato Aqui mesmo Topzera Então vamos que vamos Aí galera Avisar aqui Pra galera Que a gente Já está saindo Aí Então vamos que vamos Aí galera Vamos aí Até a BR Aí A Dutra Né É o somzinho Da marcha Passando aí Galera Muito top Então vamos que vamos Aí Com mais um Conteúdo No canal Mais um Conteúdo Novo Aí Mais um Mod Novo Aí galera Como está aqui Fazendo aqui Bem aberto Aqui galera Então vamos Vamos que vamos Vamos aí É galera Aqui o sistema É bruto Então vamos estar aí mostrando por fora aqui galera, pra você estar vendo aí a máquina aqui, show de bola galera, que topzera hein, muito top, muito top mesmo aí, o mod aí do nosso parceiro aí, Varne Lima, beleza, então vai ficar abaixo aí pra vocês aí galera, tá aí adquirindo aí o mod aí do nosso parceiro. Muito top aí galera, então é isso aí galera, se você tá aí no nosso canal, tá gostando do nosso conteúdo aí, já peço a você aí que já deixa aí o like aí pra gente, beleza, pra quem não é inscrito aí já peço que se inscreva no canal da gente aí, ative o sininho aí de notificações aí pra ela tá sempre recebendo aí os nossos conteúdos do canal, tranquilo, show de bola. Galera, se você puder comentar aí, poder compartilhar nosso canal pra que a galera possa dar uns pincelos aí, agradeço também de coração, beleza, show de bola, então vamos que vamos aí galera. Vamos estar colocando aqui a frente da máquina, a galera tá aí observando a nossa máquina de frente aí ó, muito top galera, muito top aí. Galera, nós estamos aqui usando aqui o sistema aí de câmera, beleza, onde a gente possa colocar um pouquinho mais longe aí dos caminhões, show de bola, vamos aí pra dentro da nossa máquina, muito show de bola galera. Muito top mesmo aí, então vamos que vamos aí galera, vamos que vamos aí com mais um conteúdo novo aí, com mais um mod novo no canal galera. Vamos aí até o jacara aí, vamos até o atacadão aí galera. Galera pode observar aí Os vidros aí Fica aquela mancha por dentro A minha amarelada Apresentando a época Desses caminhões Bem show de bola mesmo É isso aí galera Conteúdos diferentes aí no canal Fazendo aí alguns conteúdos aí Com nossos caminhões aí Que a gente tem aí Pra diferenciar um pouco aí galera Nossa rotina aqui do canal Os mods aí Muito top aí galera Vamos tá aí mostrando mais um pouco aí por fora Aquela galera que gosta Aquela galera que gosta de sair Observando a máquina também por fora Não coloquemos muitos acessórios aí galera Beleza Estamos usando aí o básico do básico mesmo aí Vem da época mesmo aí A única coisa que eu botei aí A única coisa que eu botei aí Muito novo aí Foi só mesmo esses tambor cromados aí Mas aí tá bem Tudo mesmo da época mesmo aí E aí E aí E aí E aí E aí É, rapaz, o som do motor aqui é top, hein? E vamos que vamos aí, galera, vamos que vamos aí. Bem barulhento mesmo aqui dentro, galera, e olha que o som aí, baixei bastante o som aqui da cabine, hein? Mas bem top aí o som aqui dentro, bem zoadento mesmo aí, igual na vida real mesmo, né? Mod de bola mesmo aí, bem modelado aí, mod pancada mesmo, tá muito show de bola, e mod leve, né, galera, bem leve o mod aí. Então, vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau de bola, hein? Tchau. 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 Então vamos fazer agora o retorno aí pra gente aí até o atacadão. O atacadão já fica ali do outro lado ali o que é o setor e aqui só das máquinas aqui galera a sua máquina aí pesada aí ó vamos que vamos aí é papai aí para a gente chegar aí no atacadão é uma volta danada aqui e aí e aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí, agora chegamos aí no retorno agora Tem até ligado a seta aí que eu percebi que a pista aqui passava direto A CIDADE NO BRASIL Tô de bola aí galera Vamos aí agora fazer o nosso retorno Não vem carro ali, nós já podem entrar aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, está nós aqui no atacadão aqui Vamos aí até os setores aí dos caminhões aí Muito top hein galera O Nehruer aí está forte aí A entrada dos caminhões é aqui Vamos entrar lá para dentro galera Já fica aí no ponto de espera para receber a carga aí Show de bola aí Vamos devagarzinho aí até Colocar logo esse caminhão ali galera Junto com os outros ali Depois eu trago aqui para o canto certo Aqui onde vai ser feita aí a carga dele Vamos estar parando aqui só onde tem esses caminhões aqui Esperar aí dar o horário de a gente estar aí fazendo a nossa carga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Tô de bola aí, galera Vamos ficar agora aí na guarda aí De dar nosso horário aí Pra gente pegar a carga da gente aí Beleza? Então é isso aí, galera Um videozinho aí curto aí Só aí pra estar demonstrando mais um pouco aí pra vocês aí Mais um mod aí novo no canal aí Lá do nosso parceiro aí Vargas Nelinha, beleza? Então a gente vai estar deixando pra vocês aí, galera Vocês estão indo lá no site lá E tá aí adquirindo aí os mods aí Os caminhões aí do Wagner Linha, beleza? Show de bola? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até os próximos videos, galera Fui, galera